Dentro e fora dos gramados, dentro e fora das quadras, Falcão é pela justiça no esporte. Pode colocar em câmera lenta. Esse cara é abençoado. Pegou. Mentira que eu estou ali de novo. Pra acertar o alvo é com ele, ele só consegue acertar no alvo. Fala rapaziada, mais um vídeo do canal e ó, além da formação ideal, depois daquele vídeo show de bola da semana passada, tivemos que chamar eles de novo, né? Tivemos, né? Vídeo top, né? Dodô é crack. Tá um total absurdo, aqueles gols que ele fazia. Eu já falei pra ele fora das câmeras e você já sabe a história do Dodô também. Então todos os vídeos vai ter pelo menos dois gols do Dodô. Pode pôr dois gols do Dodô aí. Então é isso, gente. Estou aproveitando que eles estão aqui. Dodô vem pra cá. Igor já é praticamente do canal, né? Dodô, bom demais ter você aqui mais uma vez. Dodô, bem-vindo. Sempre feliz e triste com você, varia de acordo com o vídeo. Como vai essa figura? Depende muito como a gente vai fazer. Eu já falei, ele até veio com a camisa aqui, ó. Sempre fala que ele é o melhor que o Buffon. Posso falar um negócio assim, rapidinho? Pode. Eu tinha deixado minha tia ali no bar mitzvah. Cara, começamos a vacinação no Brasil, você ainda tá de bigode, cara? Tira esse negócio, cara. Deixa eu falar, pior que eu tirei o bigode. Eu tirei faz um mês, só que já tá assim. O mundo tá favorecendo o meu bigode, entendeu? E dentro do bigode que tá crescendo dele, tô esperando que o meu cabelo cresça também, porque eu tô careca, tá, gente? Não vou falar o que que é, vocês já devem imaginar. Não, não vou tirar, deixa aqui. Vai que bate um vento durante a gravação, aí vocês vão ver. Mas tem mais um vídeo de boné, depois eu já vou tirar o boné e vocês não se preocupem. Lá no meu Instagram tem porquê que eu fiz um negócio aqui, tá tudo certo. Dodô, bem-vindo mais uma vez. Semana passada, vídeo top que a gente fez. E agora é o seguinte, Dodô, sabe que o homem é o cara do pênalti, né? Aqui eu fico, eu durmo, acordo, eu sonho com ele quando a gente declara. O respeito do mais velho? Ele no respeito do mais velho. E hoje, Dodô, vai ser eu, você e o Enzo contra Flamarion e Igor. Certo? Pênalti. Eu, você e o Enzo, você vai jogar. Pô, nem preciso. Dodô e Flamarion não tinha não. Três séries de três. Então, três, 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 três. Três, 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 certo? Nove pênaltis cada um. Quem fazer mais, obviamente, ganha. Igor, alguma consideração? Não, não. Eu só achei maneiro você de boné. É uma coisa que eu nunca pensei que você... Você tá sendo acostumado semana passada pra essa? Filhotinho de pombo e Falcão de boné é coisa que você... É que eu nunca usei, né? Mas eu achei legal, cara. Quanto tempo? Sete, seis, 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 sete. Que dois anos? Cinco, seis. Não, eu entrei no canal, acho que um ano em alguma coisa. Tá, enfim. Nunca tive de boné. Eu? Eu nunca tive de boné. Desde quando eu nasci, eu nunca vi você de boné. Dodô, aproveitando que você tá aqui, o clube que mais te marcou na sua carreira. Assim, fala, Falcão, putz, teve um ano que nem eu acreditei que eu joguei tanto. Talvez não um clube, um ano. Um ano que você fala assim, esse ano foi fora da culpa. O ano que me marcou mais na minha posição tem que ser o ano que eu fiz mais gols, né? Sim. Então foi em 97, eu fiz 57 gols, uma temporada, pelo São Paulo. Então pode-se dizer que foi o ano que eu fui artilheiro da América, do Brasil. Em 2007 eu repeti no Botafogo, mas com menos gols. Ó, então, gente, ó, vocês aqui pensam, perguntam que durante as pernas vocês vão fazer perguntas pro Dodô. Você como goleiro, você como goleiro, você como jogador. Ah, eu posso fazer pergunta? Pode fazer o que você quiser. Pro Dodô. Pergunta de futebol, não de estética. Vambora, gente. Vem, o seguinte, como eu e o Dodô somos mais velhos, essa você começa. Que depois nós vamos variando. Como são três séries, a gente vai variar. Certo. Certo? Tá bom. Três séries não, nós vamos fazer quatro séries. Pronto. Você começa essa e começa a última. Até pros goleiros revezarem uma sequência cada um, pra todo mundo bater igual nos goleiros. Tá bom. Fechou, Dodô? Enzo, começa então. Gente, ó, nosso canal tá tão profissional que temos até um árbitro com 68 anos de idade. Danilão. O que que é isso? Já começou me xingando, pô. Vem aqui pra pôr ordem nesse negócio aqui, rapaz. A facilidade tá em peso. Ó, Falcão, Danilão. Tá vendo? Não exagera, pô. Dodô não, Dodô não. Vamos começar? Vai, valendo, hein? Zero a zero a zero. Eu cortei o canto, se eu pegar vai ficar chato. Ah, não é possível, cara. Não pode ser, velho. Troca fora do Dodô por uma defesa. Nós estamos dando mole pro convidado, velho. Não, eu vou, vamos nessa sequência e depois inverte. Eu não tô acreditando, cara. Putma! have to go, neto, vai fazer do branches. tá tirando. vem na caba da no chão. Ah! Caralho! Entramos no jogo! Ai, 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 ai! 1x1x1! Ele não entregou não, né, Falcão? Ele tá dando um canto pra me ver. Ah! Uhul! Eu tô com raiva dessa mesmo. Você não vai pegar o meu. Eu vou pegar. Ah, não, cara. Não é possível. Ela não pode estar subindo tanto assim, cara. Pra acertar o alvo, é com ele, Danilão! Pra acertar o alvo, é com ele. Ele só consegue acertar no alvo. É incrível. Você vê. Dentro e fora dos gramados, dentro e fora das quadras, Falcão é pela justiça no esporte. Ele viu a mala preta se aproximando aqui. Ele é contra negociações irregulares. Ele foi e acertou a mala preta. Tá aí. Ah, não vem com palhaçada, não. Tá perto da linha aí, irmão. É na marca. Não, não, não. É na marca. Aí vai, tá pegando a marca. Caralho. É a experiência. Caralho. Ele pôs no mesmo lugar. Não, ele pôs no mesmo lugar. E o Igor vai pegar aqui, ó. Aquele Miguel é com o Karatini e vai fazer assim. Ele fica a mesma coisa. Acho que o Igor pegou. Ai, ele dá emoção, esse juvenil aí, ó. Achei que era o último. Ai, ai, ai. Ele tá matando velho. Que pressão. Ai, porra. É ali que eu quero. Ali. Mudei agora. Tem que mudar também. Ah, não. Mentira. Mentira que eu estudei ali de novo. No mesmo lugar. Que bom que tá na mesma pegada ali. O Enzo tá na frente. 3-2-2. Que bom. E eu achei a bola pra mim, que eu estudei onde eu queria. As outras foram lá em cima. Seguinte, você como é o mais novo agora, quem começa? Eu ou Dodô? Que agora você vai ser o terceiro a bater. Vai trocar a ordem. Eu quero o Dodô como é o mais velho. Então o Dodô começa. Fechou então. Dodô, podia falar que você era o mais velho? Claro, não tem problema. Você tá esperando eu trocar, né? Não, eu tô esperando você cavar no meio, mano. Eu vou cavar mesmo. Eu sei. Por isso que eu tô esperando. Ai, que frio que me deu na barriga. Eu virei o pé na hora, mano. Ai, Dodô! Esse goleiro tá demais comigo. Fiquei no meio esperando. Pensei que ele ia acabar. Ele tá deitando em mim mesmo. Vizerável. Eu ia cavar. Falar, você ia se dar bem. Não acredito, cara. Não acredito, cara. Eu tô ouvindo você bater do meu lado. Eu tô ouvindo. Concei que ele ia andar. É impossível que eu tô fazendo isso, gente. Não pode ser! Por que eu tô virando o pé e a bola tá subindo? Por quê? Alguém me fala por quê. 6x5x5 para o Enzo, última série desta rodada, certo? Dodô começa, torcer para ele errar e eu buscar o Enzo. Nossa, não vou nem chutar mais com essa pressão aí. Eu não posso deixar eles abrirem. Não, eu estou virando lá e está subindo muito, eu vou virar lá de novo para não subir. Eu estou virando lá e está subindo, não sei por que, é onde eu bato melhor. Você imagina que chato você errar esse pênalti. Eu vou bater lá. Mas por que está fazendo isso, cara? Deixa eu ver, empresta aqui a bola. Não, empresta aqui a bola, deixa eu ver. Cara, eu estou injuriado comigo mesmo que eu estou virando o pé e ela está subindo. Você está chutando no alto aqui e a laranja... É que eu quero muito ângulo, cara. Não, e é o lado que eu bato melhor. Mas agora o Enzo vai perder e a gente vai ficar tudo igual. Espera aí, deixa eu ver. Aí, agora não subiu. Valeu, né? Tudo igual Enzo e Dodô com seis e eu com cinco. Agora eu começo, certo? Última sequência. Enzo, muito bem. Tirou bem demais do goleiro, bem demais. Parabéns. Segunda rodada dessa última série. Dodô sete a seis a seis, certo? E aí você está mais tranquilo. Isso você faz assim. É por isso que é. É por isso que é. Não, se ele batisse mais forte, agora é por isso. Ai, que pariu. Apelou, né? Apelou, pô! Apelou, pô! Apelou! Apelou! Apelou, Dodô, filho. Falta dois pênaltis. Vocês estão mais oito bola pra fora. Como você está com sete gols? Porque vocês erraram de outra forma aqui. Eu errei da mesma forma. Por isso que ficou marcante. Pô, eu vi ele errando umas 12 bolas. É que o meu ficou marcante. O meu ficou marcante porque foi tudo uma briga interna. Do confiante. Do confiante. Do confiante. Por que que eu quero chutar lá? Por que que eu não chuto aqui, ali? Volta. Aí! Esse cara é bem suado. Pegou. Pode colocar em câmera lenta. Esse cara é abençoado. Pegou. Então é o seguinte. Como eu já perdi e os bonitão lá estão disputando, eu tenho que sair pelo menos por cima. Vou meter de letra. Se ele perder... Se ele perder, acabou. Se ele fizer, eu ainda tenho mais um pênalti. Você tem mais um pênalti. Pra ganhar a brincadeira. É. Se ele fizer e você fizer, acabou. Então eu acho que eu não vou precisar nem bater. Ihhh. Não vou apressar. Angel, Angel, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Caraca, mano. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Tipo, vai aí, tá ligado? Ihhh. Caceta. Olha lá, velho. Ai, caraca. E não bati tão bem assim. Nossa, ele tinha... Eu dei chance pra ele. Claro. Você não bateu tão bem. Sim, não bateu bem. Sim. Essa era pra você se consagrar. Você chegou no limite. Mas foi uma delícia. Ele inverteu, tal. Pujou pra cá, tal. Pô, pra mim, um dos melhores desafios do canal. Não, e eu... Você bateu muito bem esse pênalti, hein? Sim. O nível foi elevado. Hoje eu que tava fora da curva. Você impressionou. Hoje eu tava fora da curva. Hoje eu fiz todos os pênaltis e eu errei do mesmo jeito. Todos. Todos. É bom que ele não pegava. Deixa eu complementar aqui. Deixa eu complementar aqui. Prazer. Você mais ou menos. Miserável. Não bota a defesa. Miserável. Opa. Tudo bom? Fla. Show de bola. Você no campo foi bem demais. Coisa linda. Coisa linda. Coisa linda. Coisa linda. Coisa linda. O goleiro de fixos. O sal do campo foi bem. Você gosta de cavar, né? Buraco. Ah, tá. Mas ele é meu terror, velho. A marca mesmo você deixou ali, só pra você ver. Você deitou no cavalo. Os goleiros foram bem. Só tem um dobro e mais um pouquinho do gol de futebol. Então, você foi bem pra caralho. Essa última aí era pra você se consagrar mais ainda, mas você foi bem mesmo. 10 centavos você tinha pego essa. 10 centímetros, né? Mas teve dois ali que você deixou. Eu tô ligado. Eu tô ligado. Pessoal no canal. Pessoal no canal. Fla, obrigado. Foi muito bem. Igrão, sempre bom ter você aqui. Estamos sempre aí. Semana que vem você consegue de novo? Acho que eu consigo sim. Obrigado então. Filhote. Valeu. Valeu, pai. Tamo junto. Dodô. Obrigado, irmão. Bom demais. Duas semanas com o Dodô. O canal tá aberto pra você a hora que você quiser. Casas abertas. Ainda mais ganhando, né? Que você tá vindo aqui e tá ganhando. Então fica mais fácil. Tá mais gostoso. Gente, mais um vídeo do canal. Deixe lá que agradeceu Guapira. Segui as redes sociais aqui do Dodô, do Enzo, do Igor, do Flamarion e a minha também. E até semana que vem. Fui! Ai, cara. Ô, muito gostoso ficar batendo pena. Gostoso, né? Gostoso, né?